Peças. Aqui eu tenho que fazer algumas observações para você. Olha só, em primeiro lugar, tem um monte de coisa que poderia ser peça, mas não são cobradas como peça na segunda fase do AB, mas podem ser cobradas como tese ou principalmente em questão. Então, pode ser que venha alguma questão que trate, por exemplo, de liberdade provisória, mas é difícil cair uma peça de liberdade provisória. Habe-scorpos, tudo bem, mandado de segurança, ok, revisão, sim, mas tem algumas coisas aqui que a ideia é mais realmente você estudar, porque isso pode cair como questões e não como peças autônomas. E aí a gente vai utilizar o roxo para marcar. Deixa eu pegar um aqui, vou pegar um do CPP, né? Vamos aqui no código de processo penal. Vamos ver um artigo aqui que é uma peça, um artigo muito importante, inclusive. Artigo 581 do RESE. Então, aqui a gente poderia marcar o recurso em sentido estrito. Artigo 581, ok. Está marcado, isso significa que a gente estudou ele. Aí, além de fazer isso, você vai pegar um clipe roxo e vai marcar por baixo aqui, ó. Marca por baixo, ou então por cima, tanto faz. Vou marcar essa página aqui, marquei essa página aqui, ou seja, quando eu estiver estudando, eu vim aqui, opa, aqui embaixo tem alguma coisa. Certo, opa, legal. Então, aqui é uma peça, já encontrei. Além disso, você ainda pode marcar no índice remissivo. Então, olha só, aqui, ó, estou no índice remissivo do código de processo penal. Aqui vamos pesquisar por recurso em sentido estrito. Vamos lá, relações, relatório, recursos. Recurso em sentido estrito, está aqui. Também posso marcar aqui, por exemplo, ó, o tópico dele. Marquei o tópico e marco o cabimento, que é o artigo principal. Também vai facilitar, na hora de você estar pesquisando as coisas no índice remissivo, você já encontra ele, já vem pelo clipe aqui embaixo e já chega no artigo. Então, para peças, isso vai facilitar muito a sua preparação. Tanto para você identificar a peça correta, né, quanto para responder uma eventual questão. Certo, e aí eu deixei separado aqui várias peças, várias peças. Olha o tanto de coisa que tem, né? Mas fiquem tranquilos que não é estudo que vai cair como peça.